Fala galera, pra aqueles que não me conhecem, meu nome é Paulinho e estou aqui mais uma vez pra trazer uma novidade pra você. Gente, eu quero trazer novas composições, eu quero trazer novas melodias aqui pra o canal e preciso de novas histórias, eu estou sem muita ideia, tá? Pra compor. Então eu quero que se você tiver uma história que você acha que dá uma canção legal, que dá uma uma melodia massa, manda pra mim. Eu vou deixar o meu e-mail aqui no cantinho, ou aqui em cima, ou aqui em cima, ou aqui embaixo então eu não vou jogar, vai estar aqui ou ali, ou ali ou aqui, por aí vai. Então deixa a tua história, vai lá no meu e-mail, escreve essa história se identifica, porque no final da canção eu quero colocar o nome dos protagonistas dessa história e aí a gente fazer, trazer pra o nosso canal novas músicas e novas melodias. Então conto com você, me ajuda, manda tua história pra mim, possa ser que eu consiga fazer uma bela canção e aí nós estará pelo Brasil afora. Valeu galera, conto com você. Até a próxima!